Fala pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Walter Uvo, eu sou o CEO da MinhaPortaria.com. Bom, nesse vídeo eu venho a pedido da Bese dizer como, qual a estratégia, o que a MinhaPortaria.com, o que o Walter, o que a diretoria consultiva da MinhaPortaria.com tem desenhado como estratégia pra focar o crescimento do nosso negócio. No quesito técnico, a gente desenvolveu uma coisa chamada Kit Plug & Play. É um produto devidamente patenteado no INPI que traz uma velocidade e uma simplicidade na implantação desses projetos de portaria remota. Então, todos os pilares tecnológicos, alarme, câmera, interfone, controle de acesso e portão, com o Kit Plug & Play, o parceiro, o franqueado, simplesmente coloca esse kit, ele já sai de laboratório testado, validado, consolidado, configurado, 100% preparado, pra que o parceiro, o franqueado, simplesmente pluga na parede, passa o cabeamento, liga os periféricos de acordo com o manual de implantação que a gente entrega e pronto, ele não precisa ficar pensando na lógica, na interconexão e no relacionamento de todos esses periféricos que precisam se falar diante de uma operação de portaria remota. Então, com o Kit Plug & Play, a gente ganhou uma flexibilidade e uma velocidade de implantação jamais vista. A gente, inclusive, bateu o nosso recorde agora no mês de março, subindo quatro condomínios em três semanas. A gente pegou quatro condomínios praticamente do zero e colocamos pra funcionar a portaria remota dentro do padrão da minhaportaria.com em três semanas. É realmente um número e um dado fundamental. Quem mexe com portaria remota sabe quanto é difícil implantar isso. E com o Kit Plug & Play você tem essa velocidade. Não menos importante do que tudo isso, a gente também garante uma coisa fundamental pro parceiro que quer desenvolver um trabalho de portaria remota na sua região, que é responder pela central de atendimento, pela central de operação desses condomínios. Então, veja quanto é importante isso. Amanhã um parceiro lá em Florianópolis vende um condomínio da minhaportaria.com ele não precisa construir uma central pra poder entregar aquele serviço. O que ele ganha? Lucratividade, porque ele não vai absorver os custos disso. Maturidade operacional, porque a operação daquele condomínio vai estar sendo desenvolvida por uma central com mais de 260 condomínios. O que realmente traz uma maturidade operacional. E velocidade, velocidade no processo. Porque todo modelo já está montado, consolidado. A estrutura hoje, com esse volume de condomínio, é verticalizada. Então você tem células específicas que atendem botão de pânico, células que atendem porta aberta, células que atendem violação de porta, células que atendem sistema de alarme condominal, células que simplesmente falam alô pra poder atender um prestador de serviço, um visitante, células que atendem ocorrências dos moradores, quando o morador quer abrir uma ocorrência, como por exemplo, barulho em um apartamento, ou alguma coisa que não está funcionando bem em outro apartamento, ou sei lá, uma área que está suja, a gente tem células que só recebem esse tipo de ligação, só dão esse tipo de tratativa. Com isso, o parceiro ganha um profissionalismo nesse processo operacional muito grande. Por mais que o parceiro tenha apenas um condomínio lá em Fortaleza, a operação com a qual esse condomínio vai estar sendo atendida é uma operação com mais de 260 condomínios. E isso realmente muda tudo. Traz segurança pro parceiro continuar vendendo, oferecendo, propondo essa solução no mercado, traz segurança pro condomínio, porque ele vai perceber que os protocolos de segurança exigidos são maduros, são consistentes, são operacionais. Então, dentre as estratégias de crescimento, expansão da minha portaria.com, a principal dela é o programa de franquia, que foi subsidiado com todos os programas paralelos de escalonamento, técnico, comercial e operacional. E sem isso, sem dúvida, seria muito difícil a gente crescer com a velocidade que a gente vem crescendo hoje, com a solução de portaria remota sendo entregue nos quatro cantos do Brasil. Tá legal? Então, espero ter ajudado vocês aí, explicado um pouquinho sobre a nossa estratégia de crescimento. E, mais uma vez, siga a BESI, sejam associados da BESI, acompanhem as dinâmicas da BESI, sem dúvida, você que busca montar uma operação de portaria remota, busca crescer nesse segmento, vai ganhar muito sendo parceiro da BESI. Mais uma vez, Valter Uvo, minhaportaria.com, à disposição. Quiser conhecer, nossas portas estão abertas. Venha conhecer. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.